Olá, meu nome é Suzelaine, sou da Faculdade Uniesp Renascense, estou nesse projeto, estou adorando. Eu acho que ser voluntário desse projeto, estar participando com o pessoal, temos que ter um pouco de conscientização sobre o meio ambiente, temos que preservar e esse projeto está sendo fundamental para ajudar no nosso país e estar desenvolvendo esse projeto está sendo muito bom. Eu acho que as pessoas deviam ter consciência e tentar apoiar o meio ambiente para preservar. E também eu acho interessante que no meu serviço a gente pratica, a gente tem conscientização e nós separamos o nosso lixo para reciclagem, o que é vidro é vidro, é plástico, coisas descartáveis, a gente separa tudo porque nós temos consciência do que temos que fazer no nosso meio ambiente. E eu acho que está sendo legal aqui estar participando com o pessoal, estar interagindo e está sendo fundamental e eu estou gostando. Obrigado.